E aí, como é que vocês estão? Galera, mais um vídeo aqui no eFootball 2024, só tô esperando alguns segundos aqui pra dar o horário do servidor ficar online, que aí a gente já apertou o botão aqui pra entrar e ver as novidades da atualização. Galera, é o seguinte, aqui deu o horário, quem é inscrito eu tô ligado que já chega deixando o like, quem não for inscrito ainda puder se inscrever no canal, fortalecendo o like, me ajudar a compartilhar esse vídeo, agradeço demais. Deixa nos comentários aí como é que foi o final de semana de vocês, como é que foi o pack opening aqui dentro do eFootball, caso vocês tenham feito. Vamos conferir aqui as novidades da atualização, os novos legends, se não me engano a Konami vai mandar o Roberto Bajo, o Bajo, né, entre outros. Não sei nem o nome dele, aliás, o R Bajo, esse R, tá me dando um branco aqui agora, mas acho que é de Roberto mesmo. Deixa eu colocar o vídeo aqui pra reproduzir, vamos ver se no vídeo aparece, só aparece Bajo mesmo no nome. Mas é o cara que errou o pênalti na Copa de 94, né, e acabou que o Brasil foi tetra. Sou fã demais dele por ele ter errado esse pênalti, mas brincadeiras à parte, o Bajo teve uma carreira muito boa, carreira muito longa, muito boa, foi um craque. Mas igual eu sempre falo com a galera, caixa com 150 jogadores a gente tem que tomar bastante cuidado. Questão do Kastanik e tal. Tá aí o Frank Hacker, eu já tenho alguma versão dele, gameplay dele muito boa também. O Bajo, acho que é a primeira vez que ele vem, acho que é um legend épico inédito, né, além de vir com efeito ímpeto também. O Hacker já vem algumas vezes, aí é a primeira vez que ele vem com efeito ímpeto, se eu não estiver enganado. Gameplay dele é muito boa, joga de zagueiro, joga de volante, joga de MLG. E esse terceiro, vou esperar pra confirmar, mas deve ser o Ambrosino. Ambrosino acho que já apareceu outras vezes também, se não me engano até tem uma cartinha épica dele que eu peguei gratuito. Tá aí o Ambrosino e CMF na tradução fica MLG, VI de meio campo também. Boa gameplay, na minha opinião essa caixa é muito boa, só que o foda é que tipo assim, a gente não tem garantia, né. Tem gente que vai rodar duas mil moedas e vai pegar os três, tem gente que vai rodar seis mil moedas e não vai pegar nenhum. E tem gente que vai rodar cem moedas e vai pegar um e vai parar, que é o mais certo, né. Se você rodou cem, duzentos, trezentos e pegou alguém, pegou algum dos épicos, já é vantagem parar. Aqui a questão da DJ League a gente já viu, vou cortar o vídeo aqui. Deixa eu só abrir o navegador aqui, galera, no celular. Só que eu fiquei encucado agora que me deu um branco, mano. Mas eu acho que é Roberto mesmo. É Roberto Baggio mesmo. Eu tava... Me deu um branco, né, eu falei Roberto e tal, mas eu não tinha... Eu não tinha certeza não. Aí agora eu só confirmei, mas é isso mesmo. Eu sabia o nome dele, mas me deu aquele branco, aquela dúvida. Eu falei, será que eu tô falando errado? Será que não é Ricardo e tal? Mas é isso mesmo, é Roberto Baggio. O grande Baggio aí é que errou o pênalti na Copa de 94. E o Galvão pôde gritar tetra bem alto pra gente comemorar, né. 94 eu tinha dois anos. Aí eu lembro mais a questão do... Na época da Copa, né, eu tinha dois anos. Eu sou de abril. Aí eu lembro mais a questão dos vídeos. Mas ao vivo, assim, eu não me recordo de muita coisa não. Eu era muito novo, hein. A de 98, que a gente perdeu na final pra França, eu me recordo muito bem. E eu tinha uns seis anos só. Mas eu me recordo muito bem. Contra a Holanda na semifinal, a gente passou nos pênaltis, eu me recordo muito bem. Eu morava até em outra cidade. Mas eu tenho... Tem essas lembranças bem... Bem nítidas na mente. Agora a de 94 é mais é vídeo mesmo, porque eu era muito novo. Vocês viram aí, galera, eu tô batendo o pênalti praticamente toda vez no canto direito rasteiro, bem forte. Acho que a única vez que eu errei ou as únicas vezes que eu errei foi a que pegou na trave. Geralmente, mesmo se o goleiro pular lá, geralmente ele não pega. Aqui minha caixa de entrada tá com 16 itens. A maioria é treino de XP e GPS. Aqui tem o Old Wild pra gente tentar o Maradona gratuito. Logo, logo eu vou trazer a gameplay. Eu tô desde o Natal sem jogar direito, galera. O pessoal me perguntando as gameplays. Vou voltar os ritmos normais e tal, logo, logo. Eu falei que depois do carnaval já ia voltar, já tô quase voltando. Mas praticamente desde o Natal eu tô sem jogar. Mas aí eu conferi nas novidades, entro em uma vez ou outra. Joguei uma partida ou outra offline pra testar. Mas eu tô praticamente sem jogar já tem um tempo. Aqui na loja de Popontos eFootball eu peguei alguns itens, porque eu tinha eFootball Points vencendo. Vocês podem ver ali, ó. Tem 6.700 eFootball Points vencendo daqui 34 dias. Tinha mais de 5.000 pra vencer daqui 3 dias. Aí eu fui e utilizei. Aqui nos itens. Eu peguei essa renovação de contrato de 60 dias. Ele tava por 5.000. Eu peguei todos aqui de 4.000. Cada um tava 100. E eu acho que eu peguei um desse aqui de 1.250. Programa de 1.000 XP que custa 1.250 eFootball Points. Aí eu peguei só porque tinha uns 1.300 pontos pra vencer. Uns 1.200, alguma coisa assim. Esse aqui não vale a pena. Ele tá caro pelo pouco XP. Mas como ia vencer, né? Eu falei assim, é melhor pegar esse aqui do que não pegar nada. Nos jogadores eu não tava afim de pegar ninguém. Deixa eu ver se aqui os uniformes estão do mesmo jeito. Sempre aparece um jogador meu ali. Hoje tá aparecendo o Lewandowski. Aí aqui nos jogadores. Quando eu olhei, né? Eu olhei hoje à tarde. Tava o Aslano e o Yovic. Aí eu pensei em pegar o Aslano. Mas preferi pegar a renovação de contrato de 60 dias. Pra gente renovar com algum épico na hora que vencer. Aí no caso, hoje já virou o servidor. Aí tá aqui o Aslano e o Yovic. A Konami não adicionou. Mas ninguém aqui tá demorando pra adicionar novos legends ali. Inclusive poderia colocar épicos ali. Uns épicos mais fracos, né? Com efeito ímpeto e tal. Que seria interessante. Deixa eu já dar uma olhada aqui nos pacotes. Tá do mesmo jeito. O uniforme do dragão. E aqui o Zico com efeito ímpeto. Esse uniforme é bacana, mas por 500 moedas é sacanagem. Mas se fosse uma 100, eu até pensava. Dá uma olhada aqui nos eventos. Konami soltou aquele evento tipo a PES League, né? Que tinha antigamente. Muita gente conseguiu jogar. Eu não tô na fase de ter muito tempo. Ainda mais pra jogar 15 partidas em poucos dias. Aqui tá o Japanese Clubs e o Italian Clubs no PVP. Player vs Player. No caso, só o Italian Clubs que foi adicionado hoje. Deixa eu ver a premiação completa dele aqui. 50 moedas em futebol. Sempre bom pegar. E 3 treinos de habilidade pra quem fazer todos os desafios. Primeiro ganha 1. E depois ganha mais 2. E aqui nos desafios contra a IA. Contra a inteligência artificial. Eu creio que esse autêntico já tava. E esse evento de turnê eu sei que já tava. Esses dois aqui eu creio que já tava. É sempre bom fazer os autênticos também. Aí a Konami adicionou hoje. O Italian Clubs. Deixa eu ver aqui a premiação completa. Galera, quer poder fortalecer o like. Se inscrever no canal. Me ajudar a compartilhar esse vídeo. Comenta aí se vocês estão fazendo todos os eventos. valendo as moedas gratuitas. Se tá valendo a pena. Aqui dá pra pegar 60 mil GPs. E um trem de habilidade. Depois que a Konami deixou a gente renovar os contratos usando GPs. Aí os GPs começaram a ficar valiosos. Aí é sempre bom fazer essas copinhas. Ainda mais com outra máquina que dá pra botar pra simular. Até eu que tô. Eu tô jogando vários jogos do PlayStation 5. Mas o eFootball mesmo eu tô jogando bem pouco. Aí de vez em quando eu boto pra simular aqui. Pra pegar os prêmios. Saiu. Entrou na promoção da PSI nesses dias. O jogo do Naruto. Que é o mais novo. Se não me engano é o Naruto, Chuburuto, Ultimate Storm e Connections. Alguma coisa assim. Aí vamos supor que ele é 350 reais. 300 reais. Aí ele entrou na promoção e ficou 200. Aí comprando de duas pessoas né. Quem aí divide conta e tal. Dá pra ficar 100 reais pra cada. O jogo é muito bom. Eu tô. Já tem várias horas nele lá. Já tô quase completando. Todas as histórias do Naruto e Naruto Shippuden. Aí depois disso. Se não me engano tem algumas histórias do Boruto lá também pra fazer. Eu sou muito fã do anime. Aí eu tô curtindo demais o jogo. Aí aqui o time que eu utilizei na última gameplay. Aqui o banco. Eu até mandei umas fotos no grupo do WhatsApp lá do. Do canal né. Lembrando galera. Quem quiser participar do grupo do canal. Só virar membro aqui. Tem um botãozinho no YouTube. Seja membro. De vez em quando aparece como aderir. Você manda seu WhatsApp nos comentários que a gente adiciona lá. Ou então você procura na aba comunidade. O link do grupo atualizado. Tem uma postagem lá na comunidade. Que só aparece pra quem é membro. Aí eu mandei uma postagem lá. Uma foto né. Do meu setup aqui. Da televisão e tal. Do videogame. E dos capítulos lá do Naruto que eu já joguei. Acho que são oito capítulos. Eu tô no sétimo. Na história do Naruto e Naruto Shippuden. Aí igual eu falei pra vocês. Depois ainda tem. Algumas histórias do Boruto pra jogar também. É bem interessante pra quem gosta. Pra quem é fã né. Aqui o. Épico da J-League. Já estava. O PoteW da semana. Conferir aqui as caixas pra frente. Mas tá do mesmo jeito. Daqui uns nove dias devem renovar aqui do Golden Boys. E aqui da BBVA também. Os contratos selecionados né. Devem renovar em breve. Deixa eu conferir aqui a caixa de hoje. Aqui o Roberto Baggio. O Frank Raika. E o Ambrosini. O Baggio deve pegar o Over 101 ou 102. Provavelmente 102. O Raika a mesma coisa. Over 101 ou 102. Provavelmente 102. E o Ambrosini 99 ou 100. Provavelmente pega o Over 100. No plano de jogo. Aí tem gente que tem aqueles técnicos que aumentam a habilidade dos caras. Aí pode mudar um pouquinho a questão do overall. Mas aí já não. Já não é. Tipo assim. Tem que ver como é que fica nos técnicos né. O normal. É utilizando técnico normal. Aí tem gente que tem técnico que pode aumentar a Over. Aí não tem como a gente saber logo de cara. Cartinha do Gendouzi especial. Cartinha muito boa também. Tá aqui o Mictarian. O Vitor Sinren. A cartinha do Sinren é normal né. Aqui veio o Benassa. Benasser. Cartinha bem interessante. Vai ter o nível 33. Boas habilidades de jogador. Tem habilidades de passo. Tem habilidade de marcação também. Volta pra marcar. Interceptação. Carrinho. É gameplay bem versátil do Benassa. Inclusive tem algumas cartinhas dele. Que é meio versátil o estilo de jogo. Esse aqui veio orquestrador. Aqui mais duas cartinhas especiais também. E aqui vamos conferir os épicos né. Aqui o Ambrosino vai ter o nível 37. O efeito ímpeto dele em disputa em área mais 2. Aumenta salto, contato físico, finalização e cabeceio. Finalização é foda né mano. A finalização dele é 64. Pula pra 66. Aí a economia tá de zoos. O estilo de jogo dele veio o Destruidor. Esse estilo de jogo é muito bom. Ele tem bloqueador, carrinho, interceptação, marcação individual. Boas habilidades de passe ali também. Mas tipo assim. Pra um cara que vê Destruidor. O contato físico dele é alto. Mas não é nada exagerado. E o desarme dele é mais ou menos nada exagerado. O contato físico se a gente colocar 12. Vai pra 93. No plano de jogo fica 95. Aí realmente fica muito alto. Mas eu não sei se a distribuição da ficha dele. É com 12 no contato físico né. Pra ficar com over alto. Mas dá pra colocar. Aqui o Frank Raika. Vai ter o nível 33. O ímpeto dele é em motor do time mais 2. Aumenta ali a aceleração, contato físico, resistência, agressividade. O contato físico do Ambrosini tá 81 né. Nesse início assim. O do Raika tá 79. Engraçado porque o Frank Raika ele costuma ter um contato físico bem alto. Mas igual eu falei pra vocês. Depende do jeito que for dividir na ficha também. Boas habilidades de jogador. Recomendo demais essa cartinha dele aqui. Porque a gameplay é muito boa. Mas igual eu falei pra vocês. Caixa. Caixa com cartas. Nesse sentido né. De 150 jogadores. Caixa, caça, nickel. É foda. E aqui o Legend de Épico e Inédito da semana. É o Roberto Bajo. Armador criativo. Veio de meio atacante. Joga de SA e centroavante também. Vai ter o nível 31. O efeito ímpeto dele aí. Fantasista mais 2. Acho que é a primeira vez que eu vejo esse efeito. Aumenta equilíbrio. Finalização. Dribble. Controle de bola. Equilíbrio dele muito bom. 86. Se colocar 13. Vai pra 99. E no plano de jogo. Pula pra 101. Porque o ímpeto estoura a barreira dos 99. Dá pra deixar ele com equilíbrio de 101. Cartinha interessante mano. Finalização ali eu não achei tão alta assim. Mas dá pra evoluir também. Como ele vai ter o nível 31 né. Pega alguns pontos aí. Dá pra evoluir. Muita coisa. Boas habilidades ali de jogador também. Passa de primeira. Curva pra fora. Liderança. Puxada de letra. Chapéu. Toque duplo. Finalização acrobática. Efeito de longe. Cartinha interessante aí do Bajo. Como eu falei pra vocês. Se não me engano. É a primeira vez que ele aparece. O pessoal tava me pedindo pra fazer alguns packs e tal. Que eu não tava fazendo. Eu vou fazer um só. Pra gente testar a sorte. Talvez eu faça dois e tal. Mas não. Tô muito fã dessas caixas caçanico não mano. Ainda mais que nos primeiros packs. Eu geralmente tenho muito azar. Quer ver? Ter vindo um 3 estrelas. Aí é o doide. 3 estrelas. 100 moedinhas jogadas fora. É tipo 5 conto. Galera. Eu vou ficando por aqui. Boa semana aí pra vocês. Abração. Até a próxima. Quem puder fortalecer no like. Se inscrever no canal. Deixar nos comentários aí. Como é que foi a semana de vocês. O final de semana. Como é que foi o pack opening também. Caso tenham feito. Abração. Até a próxima. Falou.